E os números são alarmantes. Dados da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres revelam que a cada 7 minutos o Brasil registra um caso de violência contra a mulher. Desse total, 67% das agressões foram cometidas por homens com quais as vítimas tiveram algum tipo de vínculo afetivo. É o que está vivendo essa mulher há cerca de dois meses. Depois do fim do relacionamento de cinco anos, a dona de casa já teve que registrar oito boletins de ocorrência contra o ex-parceiro com quem ela tem um filho. Eu não tenho tido mais sossego. Essa pessoa, infelizmente, vem na minha casa todos os dias, todas as noites. A gente não dorme, as crianças não dormem, os vizinhos não dormem. Então eu tenho vivido sobre constantes ameaças. Então, para falar a verdade, eu não tenho vivido. E nem mesmo a medida protetiva, que exige que o ex-parceiro mantenha distância da vítima, o impede de realizar as agressões. Ele chegou a me machucar, entendeu? Eu tive ferimento no rosto, na cabeça. Ele só não me matou mesmo porque tinha pessoas aqui e porque os vizinhos ouviram e vieram socorrer. Assim como esta dona de casa, muitas outras brasileiras lutam para que as agressões deixem de ser realidades em suas vidas. Para este professor do Departamento de Direito da UFLA, o número de denúncias aumentou devido ao amparo da lei. Mas ainda é preciso uma mudança social para que, de fato, essas medidas sejam eficazes. A gente percebe que a gente tem uma lei, uma lei muito bem planejada, uma lei muito bem definida, mas que a lei por si só não vai alcançar a proteção da mulher. Nós precisamos tanto de uma efetiva aplicação daqueles órgãos estatais, quanto o reconhecimento da sociedade de que a mulher merece proteção, como qualquer outra pessoa. De acordo com a delegada responsável pela Delegacia da Mulher em Lavras, infelizmente aqui no município, o número de casos registrados de violência contra a mulher não foge da realidade nacional. E só não é maior porque muitas mulheres ainda têm medo de denunciar. A maioria tem medo, sim. E envolve questões familiares, de afeto, de vínculo mesmo com o agressor. Então faz com que a mulher tenha medo, receio de resbalar na família, na sociedade e não vem a delegacia. Enquanto a sociedade decide como encarar essa triste realidade, as vítimas só esperam pelo fim das agressões. Eu espero que as autoridades de Lavras tomem uma providência, por sendo que eu já fiz todos os procedimentos, eu não sou aquela pessoa que vai e volta com ele, entendeu? Eu tenho lutado pela minha vida, entendeu? Pra viver em paz na minha casa, ter o direito de viver em paz na minha casa com meus filhos.